A paz, minha querida. Eu sou Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares. E hoje é o nono dia do devocional Mulheres que Edificam, com o tema Erguendo o Quarto dos Filhos. Mas nunca houve tanta necessidade e urgência como nos dias atuais em se construir um forte relacionamento entre pais e filhos. A relação mãe e filho está sendo agredida de muitas formas nestes últimos dias. Muitas mães precisam sair de casa para ajudar nas finanças da família, passando o dia todo fora de casa, criando assim grandes lacunas no relacionamento mãe e filho. Faz-se urgente a construção de uma forte relação mãe e filho. Ter um forte relacionamento com os filhos e ser uma mãe presente e criá-los na ademoestação da palavra de Deus é o principal meio de manter seguras as nossas crianças. Sei que nem todas as mães estão presentes como gostariam de estar. Muitas delas precisam passar um tempo fora, sentindo-se muitas vezes culpadas quanto ao exercício da maternidade. Mas ser uma mãe presente não significa necessariamente ficar 24 horas ao lado dos filhos. Conheci uma mãe que lutou por algum tempo com os sentimentos da maternidade ao precisar deixar as duas filhas em casa para trabalhar. Depois de algum tempo, ela me disse que estava sendo mais presente na vida dos filhos agora do que antes. Pois o tempo que estava com as filhas em casa fazia valer cada minuto, dando mais atenção às filhas. Enquanto que quando passava o dia todo em casa não dava a devida atenção que as filhas precisavam. Por isso, minha querida, invista no tempo de qualidade com os seus filhos. A construção do seu relacionamento com os seus filhos precisa ser diária. Precisamos estar cientes de que a construção de hoje influenciará na do amanhã. É a lei da semeadura. Deus te chamou para construir vidas. Deus te chamou para construir caráter. Deus te chamou para construir personalidade. Deus te chamou para construir homens e mulheres que serão bênçãos para a nossa sociedade. Por isso, abrace este chamado no dia de hoje. Abraça-se a missão da maternidade. Abraça esta missão tão nobre que é criar filhos para a glória de Deus. Em uma construção sempre haverá reparos. No quarto dos filhos não é diferente. Sempre tem um reparo para fazer, uma lâmpada para trocar, uma nova pintura. Enfim, sempre haverá algo para ser feito. Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Precisa de uma reforma? Precisa de alguns reparos? Então, minha querida, se levante no dia de hoje. Comece a reparar. Comece a reformar os quartos dos seus filhos. No livro Mulheres que Edificam, no capítulo O Quarto dos Filhos, Eu listei algumas maneiras de construir um forte relacionamento com os seus filhos. E a primeira é, construa dando total e exclusiva atenção. Às vezes nós estamos tão acelerada, com tantas atividades do dia a dia, com tanta correria, que nós não damos a total e exclusiva atenção que os nossos filhos precisam e necessita. Quem sabe, minha querida, é hora de puxar o freio, desacelerar um pouco, para que você ouça o coração do seu filho. Aprenda a ouvir os seus filhos, olhando nos olhos deles enquanto você os escuta. Se ele for pequeno, abaixe-se para que ambos fiquem do mesmo tamanho. E olhe nos olhos deles. Saiba descobrir os reais sentimentos dos seus filhos através de uma boa escuta. A segunda maneira de construir um forte relacionamento, um relacionamento de qualidade com os filhos, é demonstrar a afeição. Todo filho precisa ser abraçado. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto as emoções dos meus filhos através de um abraço. Um abraço apertado dos nossos filhos pode ser uma mensagem de que algo não está bem. Permita-se ser abraçado. Demonstre afeto não só com abraços, mas também com beijos. A ternura é um fator elementar na solidificação do relacionamento mãe e filho. A terceira maneira de construir um relacionamento de qualidade é construa orando pelos filhos. Um bom exemplo de mãe que construiu e contribuiu com o crescimento espiritual de seu filho, orando por ele, mesmo antes dele nascer, foi Ana, mãe de Samuel. Imagino que o maior legado que Ana deixou ao seu filho, Samuel, foi o fato de ela ser uma mãe de oração. Samuel não se tornou profeta, sacerdote e um homem de Deus por acaso. Ele tinha uma mãe que orava. As suas orações, minha querida, irão influenciar diretamente no percurso da história dos seus filhos. Por isso, no dia de hoje, construa um legado de oração. Seja uma mãe de oração. As suas orações farão toda a diferença na vida dos seus filhos. A intercessão de mães e pais podem ter uma influência real e duradoura na vida dos seus filhos. Não sei se você já fez o desafio 30 dias de oração pelos filhos. Um plano de oração que Deus me deu alguns anos atrás, quando os meus filhos ainda eram adolescentes. E diante da temida crise dos adolescentes, Eu me vi numa enorme necessidade de orar pelos meus filhos. E o Senhor ministrou ao meu coração para que eu orasse de forma direcionada por cada área da vida deles. E aí então surgiu 30 dias de oração pelos filhos. Eu sempre digo por onde eu ministro que o 30 dias de oração pelos filhos só é uma motivação, só é um incentivo. Porque afinal, é o nosso chamado. É o nosso dever enquanto mãe. Orar pelos nossos filhos por toda a nossa vida. Por isso, minha querida, que você se levante como uma intercessora dos seus filhos. O que você não pode fazer, Deus faz. Onde você não pode ir, Deus vai. E creia, Deus irá trabalhar na vida dos teus filhos. Uma outra maneira de construir um relacionamento de qualidade com os filhos é ensinando a palavra de Deus. Alguns delegam a responsabilidade de ensinar e disciplinar os filhos somente ao pai. Por ser ele chamado por Deus para ser o líder espiritual e o sacerdote do lar. Mas a Bíblia delega também a mãe o papel de ensinar e instruir os filhos, conforme lemos em Provérbios no capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Podemos fazer muitas coisas por nossos filhos. Podemos proporcionar a eles alimentação, saúde, estudo de qualidade, roupas de marca, curso de línguas, brinquedos, celulares. Enfim, a lista é interminável, pois todos os dias tem um novo eletrônico, um novo brinquedo ou uma nova tecnologia, que são o sonho de consumo dos nossos filhos. Mas ensinar a palavra de Deus deve ser a nossa principal preocupação e paixão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem valor para a salvação e para a eternidade. Provérbios 22,6 diz Então, minha querida, descanse no Senhor, ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos, como diz lá no livro de Deuteronômio, andando pelo caminho, se assentando, levantando, dentro de casa. Ensine os seus filhos em todas as oportunidades possíveis. Ensine aos seus filhos os valores morais, os valores éticos, os princípios da palavra de Deus. Não terceirize o chamado de ensinar. Não delegue a outras pessoas aquilo que Deus deu a você como responsabilidade, que é instruir, que é ensinar, que é educar os filhos. E a última maneira de construir um relacionamento de qualidade com os filhos é investindo o seu tempo. Um dos passos mais importantes na construção do relacionamento mãe-filho é que você precisa passar tempo com os seus filhos. Lembra-se que eu falei no início que é preciso puxar o freio de mão? Isto é absolutamente verdadeiro e não há realmente nenhuma maneira de contornar este passo tão indispensável na construção do quarto dos filhos. Todas as relações interpessoais são construídas em cima do contato que se caracteriza por carinho, confiança, empatia, aceitação, energia e tempo. Relacionamentos que não são atendidos e nutridos por essa base regular eventualmente tornam-se problemáticos e desgastantes. Sendo assim, a primeira regra de ouro é que você deve descobrir uma maneira de fazer algum tempo de relacionamento, algum tempo de qualidade com seus filhos. Ore para que Deus te dê estratégia, para que Deus te dê direção, para que você consiga fazer tempo de relacionamento, tempo de qualidade com os seus filhos. Os seus filhos precisam de você. Os seus filhos precisam ser nutridos por você. Ninguém mais do que a mãe pode nutrir, pode construir os filhos. Por isso, minha querida, se organize para estar mais perto dos seus filhos. Principalmente se eles ainda forem crianças ou adolescentes. Vai valer a pena as suas renúncias, talvez por abrir mão de uma carreira profissional de sucesso. Vai valer a pena, minha querida, toda a dedicação, toda a renúncia para investir na construção dos seus filhos. Amém, oriamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um dia de devocional e pelas estratégias que o Senhor nos deu no dia de hoje para a construção do quarto dos nossos filhos. Obrigada por cada uma dessas estratégias. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para colocar em prática aquilo que o Senhor nos instruiu no dia de hoje. Que como construtoras e edificadoras de lares abençoados, possamos edificar o quarto dos nossos filhos de maneira excelente, de maneira que eles se tornem homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres abençoados. Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Não é tarefa fácil. Os nossos filhos estão expostos a tantas mensagens contrárias à Tua Palavra. Os nossos filhos estão expostos a tantas armadilhas do inimigo. Mas no dia de hoje eu te suplico, Senhor, venha guardar os nossos filhos. Guarde a mente deles, guarde o coração deles e nos dê direção, nos dê estratégia para que possamos construir a vida deles para a glória do Teu nome. Que possamos investir no tempo de qualidade. Que possamos construir dando total atenção. Que possamos construir através do afeto, através do carinho. Que possamos, Senhor, construir através do ensino. O Senhor nos chamou para a tão nobre missão de ensinar, de instruir, de educar. Espírito Santo, nos ajude no dia de hoje a construir orando pelos nossos filhos. Desejamos ser mães intercessoras. Mães que oram, mães que clamam. Mães que estejam de joelho para que Deus faça aquilo que vai além das nossas limitações. Além das nossas capacidades e habilidades. Espírito Santo, dê estratégia a esta mãe que não sabe mais o que fazer. Que está enfrentando a rebeldia do filho. Que está enfrentando, Senhor, uma grande crise com o seu filho. Um grande distanciamento entre ela e o filho. Senhor, que o coração desta mãe esteja voltado para o filho. Que o coração do filho esteja voltado, Senhor, para esta mãe. Amado Pai, Senhor, Que esta mãe se erga no dia de hoje para reconstruir esse relacionamento que está quebrado. Esse relacionamento que foi derribado pelas tempestades, pelas influências do maligno Senhor. Que no dia de hoje esta mãe se coloque de pé, se erga para reconstruir este relacionamento. Que ela desça na Tua presença, que ela se humilhe perante o Senhor. Que ela se humilhe para então poder erguer, para poder edificar, para poder reatar o relacionamento com o filho. Pai querido, dê, Senhor, sabedoria. Ensine a Tua filha para que ela ensine os seus filhos, ó Deus. Senhor, muito obrigada pela mudança que o Senhor vai realizar neste relacionamento mãe e filho. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu te peço, eu te agradeço e te peço todas estas coisas. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, minha querida. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, o Ministério Mel, acesse agora mesmo o nosso site, mulheresqueedificam.com.br Também a página do Facebook, Mulheres que Edificam, o canal do Youtube, o Insta. E seja motivada, inspirada a edificar com sabedoria. E assim por alguns minutos. Amém. Um abraço. Amém. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, o Ministério Mel, acesse agora mesmo, que você ainda não conhece o nosso trabalho, o Instituto Polo, que tem outro trabalho, mas você nunca conhece o trabalho, mas você nunca conhece o trabalho. E assim por isso, você sempre conhece o trabalho, por exemplo, dentro da outra área do que ela é o trabalho. E assim por isso, você sempre conhece o trabalho. Tester da outra área.